E a gente saiu de Just Dance agora, fiquei com tanto calor que eu até perdi o meu cabelo. E estamos aqui agora, estou morrendo. Mas foi bom, numa suadinha, está saudável, agora curadinha. Onde é que a gente está agora, Gabriel? Agora estamos aqui, ainda no stand da Ubisoft, agora com esse jogaço que ninguém está esperando, ninguém está ansioso por isso, imagina se não. É só o Assassin's Creed 4 Black Flag. E galera, eles exibiram num telão aqui, está muito sinistro, a gente já viu alguns gameplays, mas esse jogo nunca cansa, nunca cansa. Estamos vendo aqui uma batalha naval, então está sendo rodado aqui no PC o game, o controle ali do PS4, mas a galera que vier para cá vai pirar. Tem que lembrar que esse jogo vai ser lançado semana que vem, né? Isso, muito que vem. E olha que stand sensacional, né? Está lindo, né, cara? Temos até um pirata aqui, Maria? Gente, tem vários piratinhos aqui, tem uma outra aqui, está lindo. Eu quero uma tatuagem dessas, do Assassin's Creed, cara. É, olha aí. Eu preciso muito dessa tatuagem. Aqui é um lugar que a galera pode tirar fotos, chega ali com a pirata e tal, para tirar uma foto. Então a galera que vier para cá não perca essa chance também, hein? E olha, para cá está rolando o game também, se quiser testar aqui. Então, essa é a versão do PS4, né? No PS4, a versão está jogando com o controle ali, se quiser pegar o controle. Eu posso parar um pouquinho de gravar e jogar? Não. Não, pois estão depois de jogar. E a galera está tatuada, a galera está marcando na pele ali, olha, os piratas aqui, olha. Certeza, a hora dos Templários. Gente, rapidinho aqui, olha. Perdi a Lady agora. Cadê? Cadê a Lady? Foi embora. Gente, não, perdi a Lady. A Lady ia fazer uma tatuagem em mim, ela prometeu. Cadê? Ah, está ali a Lady. Gente, vamos fazer uma tatuagem agora aqui, olha. Ao vivo. Ao vivo. Se eu fizer cara de dor, por favor, não me zoem, tá? Normalmente eu reclamo por fazer tatuagem, então... Mas a Lady tem cara de ser querida, mão levinha, né? Não, eu vou judiar. Vai judiar? Não. Não vai, então tá bom. As tatuagens da Mari são feitas desse jeito. Ela põe papel, daí passa um mês, tem que fazer de volta. Porque, né, sai e tal. Porque ela não tem coragem de fazer. Fazer um antebraço, hein, gente. Sou cabreira. Ai, agora vai. Ai, ai, ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Galera, aqui na frente a gente tem um estande ainda da NC Games, né, também com o Castlevania, Lords of Shadow 2 e o Pro Evolution Soccer 2014, a galera tá se matando ali atrás com o game de futebol da Konami, então tá bem bacana mesmo. Atenção pra essa graminha maravilhosa aqui, com a boa, né, a graminha tem que chamar atenção. É o que o brasileiro gosta, futebol é uma paixão nacional. Então, só pra gente continuar aqui, atrás temos mais um pedaço aqui do estande da Warner, que eles denominaram de Arcade Center, então vamos entrar ali, ver o que rola. Galera, aqui a gente já dá de cara com Dying Light, que é pra galera que jogou muito Dead Island e quer continuar jogando o jogo de zumbi, olha só, já tá aqui, ó, coisa linda. Mas isso aqui fica pra depois, depois a gente... Ah, parece eu. Não parece, não. Vamos ver pra cá. Ali tem o que? Oooooooooooooooow, cabreiro. Caramba, é hoje que eu vou pilotar. Olha só, pessoal. Bem, acho que não tem nem o que comentar aqui, né? Não, não. Acho que a imagem já fala por ti. Olha essa vibe, cara, olha... Galera, venham, né? Aí, isso é o mais perto que eu vou chegar de pilotar um carro de Fórmula 1, acho. Sem dúvida. Sem dúvida, por quê? Sem dúvida. Vai que amanhã eu saio do Game Play já direto pra Ferrari? Claro, claro. Totalmente... A galera que assiste o Game Play viu o que dirige muito bem. Totalmente fácil de acontecer. Aham. Aqui também tem o BF4. Pensando pra consoles, né? Pra galera que quer conferir. Pessoal que tá pensando em comprar a posição do Xbox aí. Dá pra dar uma olhada, dá pra dar uma jogada também. Pra quem viu a gente jogando a demo e ficou com muita vontade, não é mesmo? No nosso Game Play, tá rolando aqui agora. Eu tô hipnotizado, galera. Desculpa. É muito sensacional, né, cara? Isso aqui tá muito sensacional. Só na BGS, galera. Venham pra cá. Mas vamos seguindo. Aqui tá rolando um vídeo do Need for Speed Rivals. Se a galera quiser conferir. Aparentemente não dá pra jogar, né? Só tá o vídeo rolando. Só pra assistir mesmo. Aqui tá rolando uma tela do Windows. Bem bacana também. Você que nunca viu a tela do Windows. Também aqui é o Night Light. Ele tem o Justice. Que tá rolando também no console. Aqui mais Night Light. Como é que mais tem pra cá? Aqui o Infinity, jogo... Disney Lovers. Jogo da Mari. O Hot Wheels aqui é a parte mais miniatura, né? Pega o Marvel Super Heroes. Bem bacana o game. Coisa linda, maravilhosa. Pra quem viu o calendário aí deve estar ansioso também. Pelo menos eu tô, né? É muito fofo, gente. E é da Marvel ainda. E aqui temos o FIFA 14. É o jogo que eu mais espero aí. Assim, né? Um ano inteiro. Pra jogar um futebol. Mais um campo aqui. Oi. A galera já tá se matando. Esse é o Brasil no PlayStation 3, galera. Tipo assim, ó. O Gabriel se anima com o jogo. Eu me animo com a nossa graminha aqui. Sintética, maravilhosa. Pode andar aqui em cima, gente? Pode, né? Pode, pode. Valeu. Vai que não tem ninguém, né? Tá só a gente. Olha, aqui rola um FPS. Se quiser chutar bola e matar alguém, ó. Chutar bola. Aqui é a hora de você treinar teu chute. Tem que ir ali, ó. Chutar bola e você acerta alguém. É que é shooter? Shooter? É, meu Deus. Shoot, shooter, não. Vamos continuar pra cá. Então, galera. Esses são os stands aqui das grandes publicadoras, né? A gente viu... Olha o Batman ali, Mari. Você viu? Eu tirei uma foto com ele. Foi a primeira coisa que eu fiz. O Leo tirou pra mim antes. É, não sei nem o que eu pergunto ainda. Então, galera. Esses são os stands aí das grandes publicadoras, né? Vimos Konami, EA, a Warner aqui atrás também. Então, os jogos grandes estão aqui, né? Ubisoft também. Inclusive, tá rolando não só o Just Dance, não só o Assassin's Creed, mas tá rolando o Watch Dogs também. Quem quiser assistir lá. Não dá pra filmar. É, não pode, né? Mas tá bem bacana. E ó, daqui a pouquinho vai entrar mais um vídeo sobre aqueles caras lá atrás, ó. Playstation 4, a Sony ali apavorando com o PS3 e com o PS Vita também. PS Vita, PS3, PS4. E do lado ali, o verde, Xbox One, cara. Tô muito curioso pra ver as novidades do Xbox One, então... A gente vai fazer um vídeo só com os novos consoles, né? Só com os novos consoles, vale a pena. Então galera, até daqui a pouco a gente vai dar uma descansada, né? Vamos lá. Uma descansadinha pra gente continuar mostrando essa feira aqui também. Então é isso galera, muito obrigado. E venham, venham, venham. Apareça na BGS, tá sensacional. Até depois. Live Team lançou um desafio. Você usa a banda larga fixa da Team. E se no primeiro mês não gostar, cancela sem pagar nada. Eu fiz o teste e gostei. Desafio Live Team com 35 mega de velocidade. Só 69,90. Live Team, viva essa experiência. Tchau. Tchau.